Aí, beleza. A gente avaliou se o nosso modelo, ele tinha um viés ou não. Então, como é que a gente vai mitigar esse viés no modelo? Bom, a mitigação é feita por toda a pipeline de processamento do modelo, certo? A gente pode fazer a mitigação do viés no dataset de entrada, ou então a gente pode fazer a mitigação durante o treinamento do modelo, ou então a gente pode fazer a mitigação depois do treinamento do modelo, certo? E também uma mitigação pode ser feita de maneira um pouco mais subjetiva, não tocando no modelo. Mas, voltando para realmente o machine learning, o aprendizado de máquina, criaram essas três classes de algoritmos. Há as classes de pré-processamento, que é feita no dataset de entrada, antes de treinar o modelo. Em processamento, que é durante o treinamento do modelo. E o pós-processamento, que é depois do treinamento do modelo, em cima das predições do modelo, certo? E cada uma tem suas vantagens e desvantagens. E como a gente tem vários algoritmos para treinar o modelo, a gente vai ter vários algoritmos para mitigar o viés. E a gente vai usar com base no problema, certo? É, Paula, desculpa interromper, mas acho que uma coisa legal desse slide, de falar, que às vezes as pessoas perguntam, por que você faria num momento, ou no outro, ou no outro, né? Por que você, de repente, mitigaria no pré-processamento, ou no pós, ou no processamento, né? Porque às vezes você, como, talvez, cientista de dados, você não tem acesso aos dados ali mais, né? Então, você só tem, vamos supor, já te deram os dados, não tem muito o que você fazer e você só está ali na parte do modelo. Então, tem muito a ver com as restrições também. Às vezes você tem acesso ali aos dados, e aí você pode fazer realmente nessa mitigação de viés direto nos dados, que, aliás, é o que eu diria que é o que a gente deveria começar sempre fazendo ali dos dados, né? Porque uma vez que os dados estão enviesados, cada vez é mais difícil você mitigar os vieses. Mas, às vezes, tem essas restrições. Dependendo da empresa que você trabalha, você não tem mais acesso ali aos dados, você não tem como você ter acesso. Ou mesmo você, o modelo já foi rodado, você só tem acesso lá no final, e aí você só consegue mitigar, né? Então, por isso que também existem essas três partes em que você pode mitigar o viés. Então, isso é legal da gente falar, né? E aí, tem duas perguntas aqui. Eu acho que depois que você fala disso, a gente podia, depois da próxima, a gente fala das duas perguntas. Mas vamos para o próximo que a gente fala das técnicas, porque eu acho que talvez vai responder uma das perguntas. Tá certo. Obrigada. Bem pontuado, Gabi. É isso mesmo. E para todas as técnicas, para cada uma das técnicas de mitigação de pré-processamento, em processamento, pós-processamento, existem várias outras técnicas também dentro delas. Por exemplo, de pré-processamento, a gente tem todas essas aqui. Em processamento, tem essas aqui. Pós-processamento, essas daqui. Certo? E, assim, eu poderia falar de cada uma delas, mas como vai consumir muito tempo, eu decidi falar só das que eu vou usar aqui no workshop, porque vai ser interessante a gente saber o que elas estão fazendo enquanto a gente está aplicando. Essa re-weigh-in, né? Ela é aplicada nos dados de treinamento. Então, o que ela faz? A gente tem lá as linhas do dataset em que temos as labels que têm os atributos, os atributos não, as labels favoráveis. Certo? Então, a gente tem, sei lá, mulher, resultado positivo, homem, resultado negativo, homem, resultado positivo. Enfim, tem vários disso. Só que aí, o que ela faz? Ela também adiciona um peso. É daí que vem o nome, re-weigh-in, que ela re-pesa, repondera as linhas com base no atributo sensível. Por exemplo, se tiver mais homens do que mulheres aprovadas no processo seletivo, ela vai fazer o quê? Ela vai colocar um peso maior para as linhas que têm mulheres. E desse modo, então, as linhas que têm mulheres vão ter o mesmo peso quando o modelo for treinar. O modelo vai entender que as linhas que contêm mulheres elas devem ter um peso um pouco maior para predizer se vai ter um resultado positivo ou não. Certo? Essa adversarial de bias, ela utiliza redes adversariais, certo? Em que um modelo, ele vai predizer, né, o resultado favorável ou não, e vai ter outro modelo ali tentando predizer a classe, o atributo sensível que o modelo está usando. e aí os dois vão ficar ali tentando predizer e um vai, enquanto o modelo que está predizendo a classe favorável, vai receber uma retroalimentação ali do outro modelo e aí os dois vão chegar no consenso de que um resultado justo seria esse. Certo? Assim, passando bem por cima mesmo. É um pouco mais complicado que isso. Essas de processamento são muito mais complicadas porque elas elas usam modelos em vez de você treinar uma regressão logística, treinar uma árvore de decisão, você treina um adversarial device. Enfim, e eles são um pouco mais complicados porque utilizam deep learning e algumas coisas. Certo? As de processamento, elas pegam as predições do modelo, né, e tentam mudar a predição com base em algum contexto científico. Por exemplo, essa Calibrated Equalized Odds, o que ela faz? Ela entende que as predições que estão próximas que o modelo disse, né, que eram 0.50, 0.51, enfim, que elas estão próximas da metade do trash hoje, ele entende que o modelo ele não estava muito certo do que ele estava dizendo. O que realmente é o que acontece, né, o modelo ele vai predizer 1 se for maior do que 0.50 e vai predizer 0 se for menor do que 0.50. E aí ele entende que nesse meio aí o modelo estava confuso, então as linhas em que o modelo predisse um atributo favorável para a classe não privilegiada, ele dá um shift, então ele diz que a classe não privilegiada merecia um enquanto que a classe privilegiada merecia usar. Acho que foi isso desse slide. Obrigado.